O Rasga-Mortalha é uma coruja branca, dizem que sempre que alguém está prestes a morrer, ele se aproxima, batendo suas asas e cantando de forma assombrosa, colocando para correr o mais valente dos peões. Lembro que a primeira vez que o vi, eu era uma garotinha de apenas 10 anos, morava na casa dos meus avós em um pequeno povoado com poucas casas e muita vegetação. Meu avô havia adoecido há algumas semanas e desde então só ficava deitado na cama. Eu brincava com os meus primos do lado de fora de casa quando escutamos aquele som assustador. Eu olhei para cima e vi aquela enorme coruja passando por cima da nossa casa. Ela ia e voltava batendo suas asas, deu algumas voltas e parou sobre o telhado. Ficou lá parada por um ou dois minutos, enquanto parecia nos encarar. Depois levantou o voo, sempre soltando aquele canto assustador e se foi. Eu corri e contei a minha avó o que tínhamos visto. Ela fez o sinal da cruz, balançou a cabeça e me contou que aquela coruja era o rasga mortalha. Uma ave que costuma trazer mal a gouro e que sempre que ela passava por cima da casa de alguém, era sinal de que alguma pessoa naquela casa iria morrer. Naquela mesma noite, o meu avô faleceu. Os anos se passaram e eu me mudei para a cidade grande. Me formei, casei e tive um bebê. Comecei a me dedicar a estudar sobre essa coruja. Se havia alguma explicação científica por trás daquilo. Não encontrei nada em específico, somente um artigo. Nele dizia que alguns animais são extremamente sensitivos e que são capazes de enxergar o que nós humanos não conseguimos ver. Como se pudessem ver que a energia em nossa volta está próximo do fim. Eu escuto um barulho. Parece que o meu marido acaba de chegar em casa. E pra variar, bêbado. Mike havia sido um ótimo marido. Isso até a nossa filha nascer. Depois disso, ele perdeu o emprego. Começou a beber e a usar algumas drogas. Não era raro ele roubar o dinheiro da minha bolsa e quebrar os móveis em meio às suas crises. E eu já estava cansado daquilo. O bebê começou a chorar no berço. Eu o pego no colo e começo a balançar. Meu marido abre a porta. Sua aparência é medonha. Olhos vermelhos e inchados. E um cheiro de álcool quase que insuportável. Você acordou a Neném. Eu digo a ele. Ele se aproxima. Preciso de dinheiro, Ana. Estou devendo um pessoal e, bem, você recebeu seu pagamento hoje, não foi? Eu pego a minha bolsa rapidamente. Não, Mike. Eu não tenho. Você sabe que eu tive que pagar todas as contas e o que sobrou são para os remédios da Neném. Ela não pode ficar sem. Ah, bobagem. Eu só preciso de duzentos. Ele diz enquanto se aproxima. E eu já disse que não. O semblante de Mike se transforma. Ele dá meia volta e vai até a cozinha. De longe, eu escuto enquanto ele mete na gaveta onde ele guardava a sua arma. Rapidamente, eu coloco minha filha no berço e tranco a porta. Vejo Mike no fim do corredor, segurando seu revólver. Meu coração dispara. Eu saio correndo e subo as escadas que me levam até a laje. Uma chuva forte começa a cair. Mike sobe as escadas lentamente. Eu vou até a ponta da laje e olho lá para baixo. Uma queda daquelas, certamente me mataria. Mike caminha lentamente até parar a dois metros de mim. Seu semblante é assustador. Aquele homem bom que um dia eu havia conhecido, havia desaparecido completamente. Ele estica o braço e aponta o revólver para mim. O dinheiro, Ana. Agora! Eu aperto a bolsa entre os meus dedos. A chuva ensopa a minha roupa. Quando eu o vejo... O rasga mortalhas com seu fúnebre e assombroso canto. Voando no meio da chuva e pousando sobre uma antena alta acima de nossas cabeças. Meu coração congela. Com todas as forças que tenho, eu atiro a minha bolsa na casa de uma vizinha. Não há dúvidas. Essa minha decisão foi a pior que alguém poderia tomar. Mas o destino já estava selado. Eu olho para Mike uma última vez. Seu rosto é puro ódio. Ele aponta a arma na minha cabeça. Eu fecho os olhos. E espero o fim. Adeus, Mike. Eu acordo mais tarde deitado no sofá. A vizinha Beth está com minha bolsa nas mãos. Uma policial está com minha neném no colo. Ah, o que houve? A vizinha responde. Você desmaiou, meu bem. Acho que o choque foi grande. Eu esfrego os olhos. Ah, onde está o Mike? Elas se olharam. A policial se sentou ao meu lado. Ele morreu. Parece que alguns traficantes para quem ele devia vieram aqui durante a chuva e atiraram várias vezes nele. Assim que você estiver melhor, pegaremos um depoimento seu, tudo bem? Eu me encosto no sofá. Pego minha bebê nos braços. Me levanto. E subo as escadas até a laje. Alguns policiais estão circulando por ali. Eu olho para cima e endireço a antena. Só para ter certeza de que ela realmente havia ido embora. E aí, pessoal. Gustavo aqui. E aí, o que vocês acharam da história, hein? Esse tema aí foi sugerido pela Camila lá no meu Instagram. Se tem algum tema aí de história que você quer escutar aqui, vai lá no meu direct no Instagram. Ou então comenta aí nos comentários aí do canal que eu sempre estou trazendo aí novas histórias, tá bom? Não se esquece de clicar em gostei e se inscrever, hein? Vamos bater essa meta de 30 mil inscritos. Abraço e falows. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de